Hoje o Aurélio não veio, a Vivi não veio, o Alas não veio, não sei, mas amém, beijo pra todos Tudo tem o tempo de Deus Quanto a gente dizia assim, Rose, quando de você vai fazer o acústico 93? É hoje, foi hoje? Hoje! O tempo de Deus foi hoje Quando ouvi a tua voz Tocou o meu coração Uma emoção tão forte Deus Que eu nunca senti Nunca O anseio de minha alma Ensinou-me a superar E me mostrou várias razões Pra que eu pudesse esperar O que? O tempo de Deus Na minha vida O tempo de Deus Pros meus sentimentos O tempo de Deus Para o milagre O tempo de Deus Vai se cumprir O tempo de Deus Pras minhas promessas O tempo de Deus Pra minha cura O tempo de Deus O tempo de Deus Pra me exaltar O tempo de Deus Posso esperar Posso esperar Posso esperar Com vocês Meu filho de amar Quando ouvi a tua voz Tocou o tempo de Deus Tocou o meu coração Tocou o meu coração Uma emoção tão forte Que eu nunca senti O anseio de mim O anseio de minha alma O milagre O tempo de Deus O tempo de Deus Vai se cumprir O tempo de Deus Pras minhas promessas O tempo de Deus Pra minha cura O tempo de Deus O tempo de Deus Pra te exaltar Crer nisso hoje O tempo de Deus O tempo de Deus Na minha vida O tempo de Deus O tempo de Deus Pros meus sentimentos O tempo de Deus Para o milagre O tempo de Deus Vai se cumprir O tempo de Deus Para te exaltar O tempo de Deus O tempo de Deus Pra minha cura O tempo de Deus Pra te exaltar O tempo de Deus Posso esperar O tempo de Deus Posso esperar Posso esperar Amém! Deus abençoe você! Amém!